Garanta seus benefícios, regularize seu CPF agora. Com a grande procura para regularização de CPFs, a Receita Federal foi obrigada a lançar um site exclusivo para regularizar benefícios pela internet. Eu tinha feito um vídeo aqui, mas surgiram muitas perguntas nos comentários, são termos difíceis, como pendente de regularização, suspenso, titular falecido, cancelado, são vários os tipos de acontecimentos. No final desse vídeo, eu vou explicar esses termos e como você deve agir em cada um desses significados para poder consertar o seu CPF. Então, se você ficou interessado, me acompanhe aqui. Não se esqueça, não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que a informação possa chegar mais longe. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário. Eu sou o Osia Júnior, com mais uma notícia para vocês nesta segunda-feira, início de semana. Hoje, 30 de novembro de 2020. Já começa a semana sem voz. Aqui está complicado. A Receita Federal lançou um site para uma nova sessão destinada à regularização de cadastro de pessoa física. CPF, a página reúne todas as informações e esclarece quem tem dúvidas sobre o documento. Compensa, é bacana você acessar. Vou deixar para vocês esse endereço. Batizada de meu CPF, a sessão foi criada depois que o órgão, a Receita Federal, notou o aumento na busca de serviços relacionados ao documento. Segundo a Receita, o objetivo é mostrar ao usuário que, na maioria das vezes, ele não precisa sair de casa para resolver as pendências do CPF. Então, já deixa um like aqui, se você gostou dessa informação. Sem sair de casa, você vai poder regularizar o seu documento e garantir o recebimento de benefícios. Lembrando que tudo no Brasil depende do CPF. Você depende do CPF para utilizar serviços de cartório, serviços públicos, ter conta em banco, receber benefícios. Tudo depende do CPF. Para facilitar a página temática, faz um infográfico recheado de informações apresentadas na irregularidade do seu CPF. Ou seja, vai explicar para você como regularizar o seu CPF. e mais as mais corriqueiras, os motivos que mais acontecem para regularizar o CPF vai sendo explicado e como consertar isso. A ferramenta também mostra quais são os caminhos de regularizar junto ao Fisco, a Receita Federal. A nova página reúne serviços de orientação para quem tem pendências. Essa fonte aqui é da Receita Federal. Então, portanto, é 100% segura. Esse novo site, eu vou deixar para vocês, vou até copiar aqui já, vou deixar aqui também na descrição do nosso vídeo para que você possa já correr lá e regularizar o seu CPF. É o meu CPF. Assim como o meu INSS, você vai ter acesso a esse site. Vamos falar sobre os problemas mais comuns. segundo a Receita Federal, um dos problemas de documento que mais geraram dúvidas no CPF é o CPF suspenso. As pessoas perguntam o que é isso? O que eu devo fazer? Isso ocorre quando o cadastro apresenta informações incompletas ou erradas e pode ser criada uma opção ali. Então, portanto, alterar CPF dentro dessa nova página onde vai ser possível consertar essa situação. Já quando você se depara aí com a ocorrência de CPF pendente, outra situação também que gera muita dúvida, o que é pendente de regularização? O problema geralmente é ocasionado pela não entrega de imposto de renda. Para saber qual delas deixou de ser enviada, é preciso você, então, acessar o portal lá do Imposto de Renda para saber... Vou deixar o endereço aqui também para vocês. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês estarem acessando. Então, no caso de pendências aqui, você pode ir lá na Receita. Então, tem outro caso aqui. Nós falamos aqui sobre suspenso. quando tem alguma informação errada. Pendente, quando tem problemas com o Imposto de Renda. E outro caso é CPF cancelado. Estão entre os mais procurados. Essa pendência aí aparece quando houver duplicidade do documento por decisão judicial. Isso mais raro de acontecer. Exigindo agendar um atendimento presencial. O comparecimento lá na Receita Federal é necessário ainda para a solução do problema relacionado ao titular falecido apresentando documento que comprove o contrário. Então, o único problema que você vai precisar para você que já deixou o like e acompanhou o vídeo aqui até o final, a dica é o seguinte. O único problema que você vai precisar antes de sair de casa para consertar lá o seu cadastro de pessoa física, o seu CPF, é quando ele estiver ali, então, portanto, cancelado. Por quê? Porque pode ser por duplicidade. podem haver dois documentos, algum falsário, algum criminoso pode estar usando o seu documento para receber auxílio-doença, para receber pensão por morte, para receber benefício do INSS ou qualquer auxílio emergencial, então, às vezes por ordem em uma decisão judicial, então, nesse caso, e também no caso do CPF de uma pessoa falecida, está sendo usado por algum criminoso para receber outro benefício, para se passar por essa pessoa, então, nesses casos, o CPF é cancelado, aí não tem jeito, você tem que ir pessoalmente à Receita Federal se a situação estiver como CPF cancelado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais, vou deixar um link aqui para vocês, para você poder consultar qual é a sua situação aí, qual a situação do seu CPF, basta você colocar no link que eu vou deixar para vocês, comprovante de situação, o número do seu CPF, sua data de nascimento, clicar em não sou robô, aí você vai ter acesso a essa informação. A primeira coisa que você tem que fazer é ir no primeiro link que eu vou deixar aí na descrição para vocês para consultar a situação. Aí, como nós vimos aqui, para você que acompanha o vídeo, se ele estiver com a orientação de suspenso, você sabe que colocou, consultou o suspenso, vai no site ali, vou deixar o link também, conserta alguma informação que está faltando que está incompleta a seu respeito, o endereço, se você é casado ou não, alguma coisa está de errado. É só alterar o CPF, é fácil, não precisa sair de casa, evitando assim, aglomerações. A segunda opção que você também não precisa sair de casa, quando é pendente de regularização, aí é uma questão de receita federal, você vai entrar no site da receita, ver o que está faltando ali, se é alguma declaração de renda que você não fez, se você era isento, você vai se explicar, na dúvida, no máximo, você vai ter que procurar um escritório de contabilidade, mas eu acredito que você vai resolver em casa, pelo celular mesmo, pelo computador. Agora, a terceira e última, não tem jeito, o CPF cancelado, aí nesse caso, meu amigo, você vai ter que ir mesmo ali para, no caso, na receita federal, para apresentar um documento e provar que é você. Nesses casos, é quando a pessoa faleceu e o número de CPF continua sendo usado por outra pessoa, ou existe duplicidade, algum criminoso está usando o seu CPF para receber um benefício. Então, é o único motivo aí. Para você que ficou no vídeo, vamos lá, vamos repetir aqui. Pendente de regularização. Eu deixo um like aqui e não esquece de compartilhar. Essa situação significa que você não entregou alguma declaração de imposto de renda. Então, o que você deve fazer? Consulte a sua situação fiscal para verificar qual a declaração que está faltando. Essa consulta você vai fazer no portal ECAQ. Vou deixar aqui na descrição. Então, você precisará ter uma conta lá no GovBR. É a mesma senha que você usa lá no meu INSS. Vai fazer um código de acesso. Depois que descobrir qual a declaração de imposto de renda que está faltando, você pode entregar essa declaração pelo próprio portal da internet ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda que você baixa aí na sua loja de aplicativos para celular e tablet. O seu CPF ficará regular assim que a declaração for processada, normalmente, no dia seguinte o problema estará resolvido. Então, mais uma vez, pendente de regularização, é a grande dúvida deixada aqui nos comentários. Tem que correr atrás da declaração de imposto de renda. CPF suspenso. Essa situação significa que o seu CPF está com informações incorretas ou incompletas. O que você vai fazer? Vai preencher as informações corretas no formulário eletrônico disponível lá no site da Receita Federal que eu deixei aqui na descrição. no assunto meu CPF, o serviço alterar CPF dentro da página de serviço selecionada a opção regularizar CPF. Após preencher o formulário e enviar informações para regularização do seu CPF, ao enviar as informações for gerada em um protocolo, vai ter um número, você precisa apresentar seus documentos de identificação na Receita Federal, você pode fazer isso agendando o atendimento à unidade enviando um e-mail, tem os endereços todos aqui para você. Então vamos lá. Titular falecido, essa situação significa que foi informada uma data de falecimento lá no seu CPF. O que você tem que fazer? O CPF estiver indevidamente nessa situação de titular falecido, aí nesse caso não tem jeito, você tem que agendar um atendimento lá na Receita Federal e conversar com um dos atendentes. Não esqueça de levar o seu número de identificação, documento com foto ali. E titular cancelado, o CPF é cancelado em caso de duplicidade por decisão de um processo na Justiça e não é uma situação muito comum não, cada pessoa deve ter no máximo um CPF e o número é para toda a vida, esse número de CPF vai seguir você até o final da sua vida. Se o seu CPF estiver indevidamente cancelado, agende um atendimento na unidade da Receita Federal e converse com um dos atendentes. Não esqueça de levar um documento de identificação com foto e as dicas que eu deixo para vocês. Todos os endereços vão estar aqui na descrição do meu vídeo para que você possa acessar esses serviços, aqueles que são possíveis de ser realizados em casa para evitar aglomerações. Algumas situações como CPF cancelado ali, motivo de falecimento ou duplicidade, aí não tem jeito, vai ter que ir lá na Receita Federal. Uma ótima semana para todo mundo, aproveite essas informações e dicas, deixe o seu comentário aqui para que eu possa trazer outros vídeos. Muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias, que Deus abençoe as nossas famílias nesse início de semana, hoje segunda-feira, 30 de novembro de 2020, e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando ajudar as pessoas. tchau, 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 tchau.